Show e Roda, oferecimento Bardal. Salve família! Chegamos, hein? Mais um domingo que estamos aqui juntos, graças a Deus, também graças a você. Compartilha aí, avisa a galera que o Show e Roda está no ar. Bora dar start na nossa labuta. Quero começar este domingo aqui juntos, com lindas paisagens, praias sensacionais, tudo isso dentro do quadro As Aventuras da Equipe Adrenalama na Rota das Emoções. Pra quem não conhece a Rota das Emoções, é o trajeto feito do Ceará até o Maranhão, ou vice-versa. Então chega de blá blá blá, bora conferir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje chegamos aqui no passeio do Cavalo Marinho, logo pela manhã. E um fato esquisito que aconteceu há uns sete anos atrás, na última vinda aqui a Pageri, eu fui, estava um sol de meio dia e fomos procurar esse cavalo marinho. E nós ficamos quase uma hora e meia procurando cavalo marinho, minha filha era pequenininha, e o cara procura, procura e nada de achar, e daqui a pouco ele me saca de um vidrinho e mostra o cavalo marinho. Quase que eu joguei ele no barco, pra fora, pra ele ver o cavalo marinho mesmo, né? Só que hoje não, hoje deu certo, nós já começamos a andar logo na borda, já tinha bastante cavalo marinho, então já fiquei mais calmo, porque o sol também não está tão forte, mas se fosse igual ao do ano, sete anos atrás, eu vou falar pra você que hoje ele caia do barco. O passeio foi bem legal aqui, viemos conhecer uma parte de Eri, que não é a parte de Dunas, né? É do Mangue, e a gente escutou, principalmente o Mazeu, falando da frustração dele do cavalo marinho, né? Então a gente já veio meio receoso, mas no passeio aqui a gente deu sorte, que logo que encostou lá já vimos cavalo marinho ali, é bem legal, e aquele negócio que a gente só vê pela TV, né? Dificilmente a gente vê ao vivo, né? Diferente. E aí vimos caranguejo vermelho, que eles têm aquela coloração, por causa do mangue vermelho, né? Que eles comem alguma coisa perto da raiz ali e dá a coloração deles. E você vê os caranguejos balançando a pata também. E assim, eu conheço o caranguejo violinista, que esse movimento da pata grande lá, da pinça grande, é pra atrair a fêmea. Os daqui eu não sei se é isso ou se eles estão só acenando pra gente, né? Então, no todo caso, né? Eu fiz minha parte, eu dei um tchau também, né? Eu tava respondendo a ele. Eu tava respondendo a ele. Eu tava respondendo a ele. O negócio é meio rústico. Eu não confiei, não. No próximo empurrão vai que eu paro lá embaixo, né? Deixa pra lá, né? Eu acho que a produção deu mal agora, hein? Eu tava seguindo o trajeto normal, estávamos gravando e ali atrás tem um ponto que você tem uma distância legal, vou chamar assim de abismo. Então, eu vim tocando devagar e nós viemos gravando. Só que como o carro é alto, na sequência, estreita o caminho. Ou seja, ele te joga pro abismo. E eu não vi isso, porque o carro é alto. E na hora que eu percebi, eu já estercei o contrário e parei o carro. Porque se eu continuasse acelerando, a traseira iria rabiar e com certeza o carro ia sair capotando. Então, eu parei. Meu, deixei quem é experiente no segmento trabalhar, que são eles. Eles fizeram todo o trabalho. E assim, eu saio batizado agora, literalmente, integrante da equipe Adrina Lama. Tamo junto! Pra virar o carro, eu precisava de muito, velho. Adrina Lama, tem que ser assim. Estou batizado? Parabéns. É nóis. Agora eu fui batizado. Aí, chefe, tá entrando, hein? Parabéns. Parabéns. Quarto integrante da Adrina Lama, hein? Coração tá vio. Bora descer mais uma? Coração tá vio. Uma duna alta pra caramba, bem inclinada. Sensacional. Minha Música Minha Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto